Olá, eu sou o Pedro Santana Schimals, pesquisador da Rede de Pesquisa Solidária em Políticas e Sociedade e aluno do último ano de graduação do curso de Ciências Sociais na FFELESC USP. E há um ano eu faço parte do grupo da Lorena Barberia, que pesquisa as medidas de distanciamento social adotadas pelos diversos níveis de governo, nacional, municipal e estadual, para o combate à pandemia. Nessa apresentação eu irei falar um pouco da pesquisa que Lorena Barberia, Luiz Cantarelli e eu desenvolvemos para entender melhor sobre as políticas públicas de ensino à distância adotadas no Brasil em 2020. Vamos lembrar que nosso grupo também produziu pesquisas para monitorar o ensino presencial durante a pandemia nos estados e dez capitais da Federação Brasileira. Mas aqui vou focar nos resultados de ensino remoto, ou seja, transmissão de ensino por meio de televisão, rádio e internet. Em nossa pesquisa, consumimos um índice chamado IEAD, ou Índice de Ensino da Distância, e criamos uma maneira de analisar comparativamente os estados e suas capitais. A ideia desse índice partiu de querer validar quais iniciativas foram adotadas pelos estados e as capitais na ausência de atividades escolares presenciais em 2021. Vou explicar o índice em breve, mas vale aqui reforçar quais entre os resultados foram mais importantes e documentar que houve muita variação na unidade de planos de educação remota, dado que não houve ordenação a nível federal. Bom, o nosso índice é um dos quatro partes. A primeira parte se refere aos meios de transmissão das aulas, se foi pela internet, TV ou rádio. O segundo ponto é aos meios de acesso que foram disponibilizados aos alunos, se houve transmissão de material impresso, ou transmissão de chips, celulares ou dispositivos, e também se os aplicativos não consumiam dados de internet dos alunos. O terceiro ponto é o acompanhamento dos alunos pelas escolas, se os professores acompanhavam os alunos pelos aplicativos, pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, ou se havia também um acompanhamento da secretaria. O último ponto é a cobertura dos planos, para quais níveis de ensino as aulas eram fornecidas. No ensino da rede estadual, nós olhamos para a distribuição de aulas de ensino médio, fundamental e infantil. Esse último, apesar de não ser responsabilidade estadual, nós olhamos porque as medidas de fechamento das escolas foram responsabilidade estadual, esperado por terem mais recurso, forneceram também atividades a esse nível de ensino, e alguns estados, de fato, forneceram atividades para esse nível de ensino. No nível municipal, nós olhamos para a distribuição de aulas no nível fundamental, que é a responsabilidade conjunta dos estados e municípios, infantil, e o EJA, o ensino de jovens e adultos. A nossa nota final ia de 0 a 10, e era calculada com base na somatória dos meios de acesso, meios de transmissão e acompanhamento, divididos por 3, o resultado disso multiplicado pela cobertura. Outro ponto importante e consideramos na adoção do plano foi a velocidade em que eles foram adotados, ou seja, quanto tempo demorou desde o fechamento das escolas até a apresentação do plano. Encontramos que, no Brasil, os planos de ensino à distância foram fracos e não conseguiram compensar a falta de acesso à internet dos alunos. Ou seja, alunos que não possuíam aparelhos electrónicos ou acesso à internet consistente ficaram à deriva, dado que a maior parte dos planos priorizou a transmissão das aulas pela internet. E a porcentagem de planos estaduais que adotaram isso foi de 90% e nos municipais foi de 80%. Já a transmissão pela TV foi de 60% nos estados e 50% nas capitais. Portanto, alunos que não possuíam acesso à internet ou mesmo um aparelho televisivo tinham somente o material de dados impressos para acompanhar o conteúdo do ano noitivo. Diante do exposto, temos um cenário de aprofundamento da desigualdade educacional do Brasil em 2020, que provavelmente perdurará em 2021. Um aumento da desigualdade entre alunos da rede pública e privada, dado que alunos da rede privada têm um acesso maior em Ernest e também as escolas da rede privada disponibilizaram aulas online durante todo o período de fechamento das escolas. E também um aprofundamento da desigualdade em ser o nível público estadual e o municipal, dado que alunos da rede estadual tiveram acesso a planos melhores. A média estadual do IAD foi de 2,8 e a média municipal das capitais estaduais foi de 1,6. Além disso, cinco capitais não apresentaram nenhum plano, como era um estado que não apresentou nenhum plano, mas que tinham roteiros de estudo disponíveis online. Para finalizarmos, nosso estudo completo está disponível no site da FGV Clear e sempre estamos abertos a críticas e sugestões de todos. Muito obrigado pela atenção e tchau!